Quando voltarem das férias, os alunos do Instituto de Educação General Flores da Cunha, aqui em Porto Alegre, vão ter uma nova casa provisória temporária. A mudança é para que o prédio seja restaurado. A ordem de início da obra, orçada em 22 milhões e meio de reais, foi assinada hoje no Palácio Piratini. A proposta é modernizar instalações e não descaracterizar o prédio de inspiração neoclássica. Mas há muito o que fazer para revigorar esse patrimônio histórico com mais de 80 anos. As colunas na entrada da escola, o pé direito alto, os longos corredores, as telas gigantescas, a escadaria suntuosa. O Instituto Flores da Cunha é uma referência arquitetônica para os gaúchos. Essa cineta aqui tem muita história para contar. A área era usada aqui no Instituto para chamar os alunos para a sala de aula. Nós estamos em uma sala que conserva ainda muita relíquia do Instituto, como, por exemplo, este quadro com fotos de alunas e professores do início do século passado. Esse prédio foi inaugurado em 1935, bem no ano de comemoração do centenário da Revolução Farroupilha. É a sede mais nova da escola, que hoje tem 4 mil alunos dos ensinos, fundamental e médio. Mas a história do Instituto Flores da Cunha é mais antiga. No século XIX, quando funcionava em outro local, já formava professores na capital. Por isso, é a escola normal mais antiga em funcionamento no Brasil, lembra esse historiador. A primeira foi em São Paulo, poucos meses depois, fundou em Porto Alegre a escola normal, que é de 1869. Veja bem, durante a Guerra do Paraguai, antes não havia uma escola formadora de professores. Quem eram os professores? Advogados, que vinham de fora, formados em São Paulo, formados na Bahia ou no Rio de Janeiro, ou então a dona de casa, a mãe. O projeto prevê a troca do telhado, a modernização das redes elétrica e hidráulica, paisagismo, acessibilidade e climatização das salas de aula. Mas, para isso, os alunos do Instituto vão ter que desocupar o local nos próximos meses. Serão transferidos para outras duas escolas estaduais entre fevereiro e agosto. A obra do Felipe de Oliveira ficará pronta até o dia 10 de fevereiro. Portanto, a educação infantil pode se mudar para este estabelecimento já. Iniciar o ano letivo no dia 29, neste estabelecimento de ensino. Quinto ano, alto e sexto ano do ensino médio. Só ocorrerá a mudança assim que o Colégio Roca Laje fique pronto. A obra no Instituto deve ser concluída em julho do ano que vem, segundo a direção da escola.